Salve galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, galera, estamos num cenário diferente aqui, estamos no quintal da minha casa, minha esposa está lá dormindo lá dentro, não quero incomodar ela. Cara, eu tinha que fazer esse vídeo, eu sei que já, galera, vocês devem estar sabendo aí já, mas eu não podia deixar essa passar no canal. Galera, vocês sabem que a Epic liberou o GTA V de graça, né? Não sei o que eles conseguiram fazer com a Rockstar lá, puta que pariu, consegui liberar esse jogão, e se não pegou, recomendo que vocês peguem, tá? É só vocês lá no servidor da Epic lá, quem já tem a Epic instalado, ou no site da Epic. Super recomendo, é um ótimo jogo. Galera, teve tanto gente fazendo download, galera, que, cara, o servidor da Epic caiu. Ó, fizeram uma coisa impossível, que foi liberar o jogo GTA V de graça. Aonde que ia conseguir fazer isso, galera? Eles desembolsaram o dinheiro do caramba. Mas a coisa mais simples que eles tinham que fazer era manter a porra do servidor da ativa, e não conseguiram fazer isso. Ai, que burro, dá zero pra ele. E assim, a Epic, galera, tem muitos pontos positivos. O jogo do Fortnite é um baita de um jogo que eles atualizam constantemente. Tem evento de milhões de pessoas. Nossa, tem evento de show, essas coisas, que tem milhões de pessoas. Agora, isso é estranho, porque como é que um servidor de um jogo da Epic, entendeu? Que movimenta dinheiro pra caramba, que tem milhões de gente jogando ao mesmo tempo, simultâneo. What? Não consegue manter a porra de um servidor pra você poder baixar a porcaria do jogo. Aí complica, né? Mas assim, galera, recomendo, porque é de graça até a injeção na testa. Recomendo pra caramba. Vai lá, pega o GTA, porque vai ter uma do online e vai ficar muito louco jogar online o GTA pelo PC. Entendeu? Recomendo pra caramba. Galera, muito obrigado pela participação de todo mundo aí. Galera, um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus.